Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão Olá queridos, retorno mais uma vez para compartilhar com você algo que o Eterno Deus trouxe ao meu coração, para o seu coração. Hoje no livro de Salmos 119, versículo 114, que diz assim Querido salmista, faz questão de declarar neste Salmo que Deus é seu refúgio e seu escudo. Quando falamos a palavra refúgio, logo nos vem à mente o nosso lar. Mas será que a nossa casa é o lugar mais seguro para se estar? Segundo os dados das Secretarias de Segurança Pública, o número elevado de violência às mulheres acontece não na rua, e sim dentro da sua própria casa. Milhares de crianças são violentadas no lugar onde elas achariam que estariam mais protegidas, em suas casas. Querido, eu não quero aqui de forma alguma com essa mensagem denegrir o refúgio da família que é o lar. Pelo contrário, Deus ama tanto o lar que o primeiro milagre do seu filho Jesus foi em um lar de um casal recém-formado em Caná da Galileia. O que eu quero, de fato, é te mostrar que existe um lugar onde você se sentirá realmente protegido e que neste lugar, mal algum te atingirá. Esse lugar, meu querido, é a sombra do Onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Não existe colete balístico que possa te proteger como Deus. Ele é o melhor de todos os escudos e esse escudo te protegerá tanto fisicamente como espiritualmente. E o que me salta aos olhos neste versículo, meu querido, é contemplar nele onde estava a esperança do salmista. A esperança dele estava na Palavra de Deus. Muitas pessoas colocam toda a sua esperança em homens, na economia, em vacinas. Porém, o salmista diz, espero na tua Palavra. A Palavra do homem pode ser falha, meu querido, cheia de enganos. Mas a Palavra do Todo-Poderoso Deus jamais fica sem objetivo. Jamais volta vazia. Deus ama cumprir a sua Palavra, como a Bíblia mostra em Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. E disse-me, o Senhor, veste bem, porque eu velo sobre a minha Palavra para cumpri-la. Se até hoje você não encontrou refúgio e proteção, eu lhe apresento um que nem todo o ouro do mundo poderá comprar. E está à sua disposição. Eu apresento a Sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso Deus, o nosso refúgio seguro. Encontre definitivamente refúgio e paz à Sombra do Onipotente. Descanse, meu querido. Confie na Palavra dele que diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Recorremos a Ti, Deus Santo, buscando socorro e proteção. Recorremos a Tua Palavra, Pai, buscando esperança em tempos melhores. Confiamos no Senhor, Pai. Entregamos as nossas vidas, os nossos negócios, nas Tuas mãos, Pai. E descansamos em paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, eu vou ficando por aqui. Querendo Deus, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão. Meditações de Lisboa.